Mais um vídeo bom, galera, dessa vez como vocês podem estar vendo aí, estamos trazendo um vídeo de animação, sim, galera! Então, como vocês podem estar lendo aí embaixo, né, se vocês estão, eu aprendi a fazer animação, galera, sim! Eu instalei um aplicativo que dá pra fazer animação e como vocês podem estar vendo ali em cima, o nome é Animating, em inglês, isso é minha animação. Então, já falei o nome aí se vocês quiserem e eu vou mostrar umas animações pra vocês aqui e também vou fazer uma, ou algumas. Então, eu fiz algumas, né, é a animação Stickman, do Stickman, sabe, galera? Não sei se vocês conhecem. Hum, essa aqui. Ei! Não! Sai! Sai! E... Acho que travou. Ih, galera! Já tem um minuto e crashou. Ah, tive que sair. Vou voltar aqui. Ah lá! Tá tudo bugado, vou ter que fechar. Ó! Tem que fechar, fechei. Ah lá! Ah, tá tudo bugado. Ó! Vou entrar de novo. Vou entrar de novo. Aí! Agora, essa daqui. Galera, é muito legal esse aplicativo. Ó! Dá pra tirar ali os negócios, dá pra escolher os personagens aqui, né? E dá pra também escolher a velocidade que vocês querem vídeo aqui, ó. Speed, velocidade. Generar Ted Frames. Não sei direito o que é isso. Ó! Eu vou mostrar pra vocês essa aqui, ó. Ih! Ih! Ó! Ficou legal essa, galera. Eu vou fazer uma pra mostrar pra vocês como é que faz. Ahn... Eu acho que vai ter uma série, assim, sabe? Do Stickman. Ó! Vou fazer uma agora pra mostrar pra vocês, galera. Primeiro vai ter esse negócio aqui tudo em branco, né? Em branco. Daí você aperta... Você... Vocês apertam uns três pontinhos. Ah! Bugou de novo! O ruim desse aplicativo é que ele trava muito. É sério. Tipo, no começo quando eu instalei ele não travava tanto. Agora ele trava muito. Olha lá! Ó! Vou ter que tirar de novo. E entra... Ó! Fazer ali mais ou menos. Vou apertar no mais ali, como eu fiz ali pra fazer. Ó! Aperto ali nesses pontinhos e... Aperto ali no Adam Figury. Escolher uma figura, eu acho que... Ó! Vou escolher, tipo, esse aqui. Daí... Hum... Esse... E... Esse aqui. Fazer uma batalha. Aqui, ó. Daí... Eles... Tão assim. Tão assim. Daí aperta ali no mais. Pra fazer... Mais uma. Daí... Tipo... Ó! Daí tu vai mexendo. Daí tipo assim. Bota assim. Vou fazer como se ele estivesse pulando. Daí... É, assim. Ficou legal. Daí... Ficou legal. Faz tipo assim. Daí... Bota e vai... Vendo. Daí vou fazer tipo... Assim. Pra ele fingir que... Né? Se machucou. Como se ele estivesse machucado. Assim. Daí vai fazendo mais. Daí... Daí agora eu vou... Se eu ficar um pouco quietinho, galera. Me desculpem. É que... Normalmente eu fico quieto pra fazer as animações. Daí vai aqui. Opa! Droga. Eu sem querer deletei. Tá. Tiro aqui. Ah... Aqui... Daí... Daí... Mais uma. Daí foi tipo assim, ó. Dando um chute Karate na cara dele. Oh! Ai, galera. Quero pedir pra vocês. E eu tinha me esqueci de falar antes. Quero pedir pra vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito. Pra deixarem o like. E compartilharem esse vídeo pra ajudar. Então, bota continuar aqui. Tendo um chute Karate. Daí ele vai voar pra trás. Vai voar pra trás. Vai ficar legal. Daí ele descendo. Daí... Galera, se vocês tem um canal. Daí vocês vão poder fazer também isso daqui que é bem legal. Ó. Aqui daí eu vou fazer ele caído no chão. Assim. Assim. Daí eu vou fazer ele levantar. Né? Daí agora... O que que ele pode fazer? Hum... Ah, já sei. Ele tenta dar... Meio que imitar o negócio dele. Pula e dá um chute. Só que vai mais embaixo pra dar, né? Hã... Tá. Hum... Daí vai assim. Daí ele... De... Daí ele pega... Pega... E... Pega o pé dele. E... Uou... 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 Assim... Daí... Peraí. Ó, dá pra aumentar um pouco mais a imagem. Daí... Isso aqui... Daí ele caindo... Essa animação tá ficando legal. Aqui... Hum... Assim... Aqui... Hum... Daí... Agora... Pra finalizar... Ele vai fazer isso aqui. Aquele negócio que... Eu... Que eu fiz naquela outra animação. Que eu mostrei pra vocês. Aqui... Já... Assim... Aqui... Peraí... É... Assim... Daí que cria mais uma... Tipo, galera... Pra vocês fazerem... É só ir mexendo aqui. Depois... Como eu... Eu já mostrei pra vocês... Como eu... Tirar daí. Daí vocês vão fazendo... Assim... Daí eu vou botar um pouquinho mais... Perto... Ó... Botar... Botar também ele assim... Aqui... Daí... 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 Ele dá um impulso... E vai pra trás... Galera... Tá ficando bem legal essa animação... Galera... Esse vídeo não vai ser muito longo, tá? Tem 7 minutos aqui... Ele faz aqui... Ele faz aqui... Assim... Ele tá um pouquinho torto... Daí... Bota aqui... Assim... Assim... Daí... Daí... Ele faz... Daí... Agora... Ele desmaiou mesmo... É... 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 Daí... Agora eu vou... Ele é um pouco mais pra cá... E... Agora... Eu vou fazer... Ele assim... Pra ficar legal... Porque ele venceu... Tá comemorando... E vai ser mais ou menos... É... Vai ser isso... É... 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 Assim... Daí... Agora... Vocês... Podem tirar esse daqui... Daí... Vocês... Voltam aqui... Aqui... Daí... Aperta ali... Pra começar aí... O... Nossa... Eu vou tirar um pouquinho... Menos da velocidade... Galera... Aqui... Assim... Pra ficar... Pra... Dá pra ver melhor... Mas ficou legal... Galera... É... Assim... Ó... Nossa... Ficou legal... Ó... Ficou legal... Galera... Eu vou mudar a velocidade de novo... Porque tem uma animação... Que eu quero mostrar pra vocês... Ok... Ó... Eu tenho uma animação... Pra mostrar pra vocês... Galera... Hum... Cadê... Hum... Essa aqui... Se eu não me engano... Deixa eu ver se é essa... Não trava... Por favor... Ai... Ai... Travou de novo... Eu acho... Não... Hum... Tá bom... Ficou tudo escuro... Eu acho... É... Que travou... Vou tirar de novo... Aperta... Aperta isso aí... Ota... Tira ali... Apertei... De novo... Tá... O que eu tô querendo mostrar pra vocês... Essa aqui... Eu acho que é... Não trava... Ai... Não travou... Não travou... Tá... Hum... Tirar isso aqui... E... Ah... Eu fiz dando uma cambalhota... Não é... Exatamente essa... Aqui... Hum... Hum... Vamos ver mais uma vez... Essa daqui... Vai... Vai... Ai... Opa... Ah... Tira aqui... E vamos ver de novo galera... Tira aí... Ah... Tô rápido... Porque né... Ficou legal... Ficou legal galera... Ficou legal... Vou botar aqui... Então galera... Acho que... Esse foi o vídeo né... Espero que vocês tenham gostado... Comentem aí nos comentários... Se vocês querem que eu faça uma série assim... De animação... E... É isso... Então... Hum... Eu vou falar de novo... Que eu sempre falo... Duas vezes normalmente no vídeo... Se inscreva no canal... Se você ainda não é inscrito... Compartilha esse vídeo pra ajudar... E já dá o tapão no like... E é isso galera... Espero que vocês tenham gostado... E é isso... Valeu... Falou e... Tchau...